E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal FUSA Games Tô jogando um pouquinho aqui do Tom Clancy's Ghost Reckwoodlands Que é um jogo que eu curto bastante Vocês podem ver que tem inclusive vários vídeos aí no canal a respeito do jogo E vou fazer uma missãozinha rápida aqui A gente tem que localizar esse camarada aí que é o chefe da refinaria Tá envolvido aí nesse, todo esse tráfico aí de drogas aí da Bolívia Do cartel Santa Blanca, né Pra quem não jogou o jogo ainda O jogo ele se baseia no tráfico de drogas aí na Bolívia Onde esses camaradas aí O objetivo é tentar derrotar aí o cartel Santa Blanca, né Que são os criminosos aí que estão envolvidos em todo o tráfico Controla toda a Bolívia aí nesse crime de drogas aí E no mais eu vou fazer essa missãozinha aqui Vamos ver que a gente tem que encontrar esse chefe aí dessa refinaria Vamos ver o que tem pela frente aí Provavelmente vai abrir uma outra missão pra gente fazer aí no game Então vamos ver o que tem aí Vamos conversar com esse tiozinho aqui E ver o que nos espera aí Esse camarada que tá envolvido inclusive com o cartel, né Aquele fornecimento aí pro cartel Santa Blanca É, já que o camarada não quis passar as informações que a gente queria, né Então vamos aí no tiroteio, né O camarada não quis passar na boa as informações Então vamos aí localizar as torres aí de petróleo, né Provavelmente vamos ter que destruí-las Então vamos até elas aí, galera Vamos localizar essas torres Vou fazer essa missão aqui Vamos ver o que nos espera aí Esse jogo inclusive dá pra galera jogar online aí também, né Pra quem curte jogar online aí também pode jogar online também Mas como eu sou um jogador e gosto de jogar mais modo single player, né Eu prefiro jogar mais um single player mesmo Então vamos aí galera Vamos aí, aqui não vai precisar de usar o drone por enquanto Vamos chegar até o via ativo lá pra ver que é Provavelmente vamos ter que destruir algumas coisas aí Vamos ver, né Cara, tomar cuidado aí pra não matar os civis, hein Senão o cara aí te xinga mesmo O seu parceiro aí Seu burro que você tá matando os civis O cara fala na tora mesmo, velho Opa Já identificamos ali um camarada na torre Ele ainda não me viu aqui Vamos usar o nosso sniper ali Vamos eliminar aquele camarada ali Vamos embora Então o cara vai atrapalhar a nossa trajetória toda aqui, velho Então vamos lá galera A todo momento, toda hora eu mudo o visual aí do nosso personagem, né Vocês podem fazer editar a aparência do personagem lá Tem como você escolher também, né Outros personagens, né Isso é bem bacana no jogo E você poder também fazer editar a aparência aí Então vamos lá Localizar as primeiras torres de petróleo Então vamos lá galera Sempre usando aí Vamos usar o nosso amigo drone Que assim é Pra gente fazer uma triagem da área aí, né Nossa Tem um tanto de coisa pra destruir ali, hein, cara Temos que destruir seis Então vamos usar o nosso amigo drone Pede fazer uma triagem da área aí Pra ver como que tem Marcar os inimigos todos da área aí Lembrando também que nós podemos marcar a sincronização Que é o tiro sincronizado, né Nós vamos usar aí daqui a pouco aqui Vamos aí fazer toda a triagem E o conhecimento do local Para ver onde que nós vamos entrar, né A começar pelos camaradas que estão aqui no início Vamos matando os camaradas Eliminando até chegar lá no fundo Vamos lá Temos que Pelo que eu tô vendo na missão Que a gente tem que destruir seis, né Dessas 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 torres de petróleo É, tá falando de destruir as primeiras, né Primeiramente vamos eliminar o primeiro aqui Sem usar a arma mesmo Porque a gente vai entrar lá E É um jogo aí que você pode usar várias táticas, né Vamos Trocar a minha arma aqui E Eu tô achando que eu vou entrar lá nesse Nesse veículo aqui Vamos ver se a gente consegue entrar lá disfarçado Porque a gente vai até lá O local E consegue destruir algumas lá Vamos tentar entrar disfarçado lá por esse veículo aqui Você pode usar sempre os disfarce aí Usando os veículos dos caras também, né Que é uma outra forma bacana Vamos ver se a gente consegue passar despercebido ali Naquele meio ali, cara Vamos ver se esse cara Eu tô achando que esse cara vai ver a gente Vamos ver aqui Se a gente consegue passar disfarçado Bora Bora É Os caras não me viram não, cara Então funcionou a minha estratégia Vamos lá Os caras não me viram Vamos tentar destruir aqueles lá do fundo primeiro A gente vai usar o drone ali E tenta eliminar eles ali E depois vamos destruir os da frente ali Os camaradas não viram, cara Então realmente a estratégia deu certo Vamos lá então Então vamos lá galera Vamos usar o drone de novo Porque aqui eu vou usar o tiro sincronizado Que a gente pode usar aí Vamos marcar os inimigos e Meter bala em cada um deles aí Aí que a gente já consegue Deixar a área aí Tranquila pra gente destruir Vamos lá Vamos lá Eliminamos todos aí, cara Só no tiro sincronizado Ainda tem um indivíduo ali ainda Mas aquele cara Mas aquele cara ali é civil, né Tô achando que é Eu não consegui marcar ele Camarada ali é civil mesmo Vamos sustar ele aqui Vamos lá tiozinho Bora E aí tá galera A primeira pra gente destruir A gente pode destruir na granada Mas eu não tô vendo nem um local aqui Pra gente pegar munição Provavelmente a gente consegue destruir também Na base do tiro Mas vamos aí Destruir o primeiro na base da granada mesmo Vamos lá Já temos que destruir mais cinco É agora Vamos aqui acabar com todas as minhas granadas aqui, cara Só os camaradas lá não Começar a vir pra cá Tá bom, né Vamos procurar se eu acho Que é algum local pra pegar munição Parece que não tem não, cara Vou ter que destruir os outros lá no tiro mesmo Se não tiver munição pra pegar, né Minhas granadas de fragmentação Só tem mais uma É, aqui eu acho que não vai ter mais nada não, cara Realmente Acho que acabou toda a munição Aqui não tem nada, velho Ali eu já consegui identificar ali de roxo, né Tem um inimigo ali atrás Eu gosto de fazer na limpa aos poucos, né Vou pra uma área Depois eu vou pra outra Vamos lá Vamos pegar o carro O veículo aqui de novo Pra gente acabar aí De destruir as quatro Que estão faltando, cara Tem uma galera aí pra destruir, né Tô vendo aqui Só que só que Você tem sete ali ainda pra destruir Mas tá pedindo mais quatro, né Tomar cuidado Pra os caras me ver aqui, cara Vamos tentar fazer tudo aí na escondida Sem sermos detectados, hein Então vamos lá Esse é o objetivo aqui Que eu tô tentando fazer Vamos mais uma vez aqui Tacar o nosso drone Fazer o reconhecimento aqui Do local aqui Vamos marcando os caras aí A gente consegue já eliminar aqui Os três de uma vez aqui Camarada ali Outro ali E vamos marcar aqui Tô precisando Tô precisando, inclusive Fazer o upgrade do meu drone Tô precisando Porque isso aí é um É uma ferramenta espetacular Que nós temos aí Ó, já eliminei três ali Tá vindo outro ali Tem um camarada ali E outro lá no fundo Vamos ver se a gente pega A gente pega aquele ali Vou tentar fazer aqui Sem ser detectado, né Aí a gente consegue Falta mais um aqui Pra gente conseguir eliminar Essa área aqui Deixar ela limpa Vamos lá, galera Conseguimos aí Vamos aí Dar o Matar o cara Nesse stealth É, cara Tem mais uns negros ali Vamos usar o drone aqui De novo A gente consegue Matar e eliminar Nos ali, ó Mais três caras ali Vamos usar o nosso Tiro sincronizado Aqui de novo Porque a gente consegue Já deixar a área limpa Aí pra gente poder destruir E é isso aí, galera Eliminamos ali Todos os caras Tem um civil ali Agora nós vamos destruir os Vamos destruir essas torres aí Já que não temos mais granada Vai no tiro mesmo, né Vamos lá Vamos acabar de destruir Mais as restantes aí Vai na bala mesmo, né Minha granada acabou aqui Não tem como Não tô conseguindo Local pra pegar munição Provavelmente aqui não tem mesmo, né Nós estamos dentro de uma refinaria Vamos aí de novo Usar o nosso drone Pra gente destruir O último que está faltando Esse é o último, hein, cara Agora acabou Tem um civil ali Vou começar a atirar Ele vai assustar Olha pra você ver, ó Sai daí, meu filho Você vai morrer aí, cara Sai fora Sai daí E é isso aí, galera Destruímos É a última torre de petróleo Que tinha Tá aí a missão concluída Eu vou ficando por aqui Foi uma gameplay rápida aí mesmo Eu vou tentar postar Eu vou tentar postar Umas gameplays maiores aí E no mais Tô Tô jogando Um dos jogos Que eu mais curto Que é o Tom Clancy's Ghost Reckle E a série que eu curto bastante E no mais Eu vou ficando por aqui, galera Um grande abraço Pra todos aí Fiquem com Deus Valeu Abaixem as armas Não precisamos assustar Esse agente Continua sem mim Visualizei um caminhão do cartel Carregado com precursores químicos Vamos botar fogo